Boletim da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC na UFPR. Como tornar a ciência mais interessante para crianças e adolescentes? É um grande desafio transformar o conteúdo científico, que possui uma linguagem mais específica, em um conteúdo que possa ser consumido e entendido por todas as pessoas. Para despertar nas crianças e adolescentes o interesse pela ciência, é comum que as ações de divulgação científica aconteçam em ambientes de educação não formal, como museus, feiras, parques e projetos de extensão universitária, que instiguem o contato dinâmico e que os participantes não sejam meros espectadores. A SBPC Jovem é um espaço destinado a crianças e adolescentes que terá muita interação entre os pesquisadores e o conhecimento científico, por meio de oficinas, exposições, museus itinerantes e rodas de conversas, para incentivar e motivar o interesse pela ciência, tecnologia e inovação. Sou Mayara Carneiro, professora da Universidade Federal do Paraná e coordenadora da SBPC Jovem. Aguardamos a sua visita. www.sbpc.ufpr.br e saiba mais sobre o maior evento científico da América Latina.